Fala pessoal, bom dia! Aqui é o Cauê, corretor de imóveis, especialista em Granja Viana e Cotia E nesse vídeo eu vou mostrar essa casa maravilhosa pra vocês, um triplex aqui na Granja Viana KM28 da Raposo E a gente vai fazer um tour bem legal aqui nessa casa, nesse triplex e você vai se apaixonar por ela Começar falando aqui um pouco da frente dessa casa Tá tendo um barulhinho no fundo porque tá tendo obra aqui no condomínio Mas se tiver muito alto aí eu vou fazer uma correção aqui no vídeo Pra tentar deixar o mínimo possível aí de ruído, tá bom? Então você percebe que a fachada dessa casa aqui ela é bem contemporânea Uma fachada bem interessante, bem legal, bem moderna E você vai se surpreender por dentro dessa casa aqui que é show de bola também Aqui você já percebe que tem duas vagas de carro Cabe dois carros aqui tranquilamente Na frente da casa você já percebe também que tem duas varandas Atrás também tem varanda nos dois quartos E aqui tem uma abertura de iluminação também Que fica bem legal, vai ficar bem perceptível quando a gente entrar dentro da casa Tá? Então eu vou entrar aqui com vocês pra mostrar direitinho Aqui a porta tá fechada, a gente vai entrar aqui pela lateral Tem um quintal lateral aqui também Que dá acesso já direto aqui pra sala da casa Um quintal bem legal também aqui Um quintal bem interessante Olha que legal, olha que espaço bacana que a gente tem aqui nessa casa Aqui nesse quintal a gente tem essa árvore também Que é interessante nessa casa Que ela vai dar bastante sombra Tá? Um bastante sombra aqui Aqui também tem os pontos de iluminação no quintal Vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui a noite fica lindo gente Agora não vai dar pra mostrar Legal, mas tá vendo? Eles acenderam aqui É bem interessante também Eu vou mostrar de outra perspectiva aqui o quintal Essa casa aqui ela nunca foi habitada, tá? É uma casa que um investidor comprou Ele reformou a casa e está vendendo Então não tem cobertura ainda Você pode colocar se você quiser Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Essa casa aqui do vizinho ele colocou a cobertura que ficou bem legal também Mas você pode deixar assim também se você quiser Aqui também no quintal Eles, a incorporadora, a construtora que fez Já deixou aqui uma churrasqueira, tá? Você pode fazer aqui o seu churrasco tranquilamente Colocar um ponto de energia aqui também E toda a casa já tem a iluminação Toda a parte de iluminação embutida Tanto fora como dentro da casa, tá? E olha Olha que legal, ó Você já entra aqui no quintal Você tem essa vista da sala É meio que interligado por conta dessa porta grande aqui Que ficou bem bacana também Aqui do lado esquerdo Tem outro pequeno quintal Aqui a área de serviço E aqui você pode colocar uma máquina Uma lave seca também Que é um espaço interessante Aquilo que eu falei pra vocês do teto ser tudo embutido, ó Olha que legal Então toda a parte de teto Toda a parte de iluminação É bem interessante dessa casa Aqui a gente já vai entrando aqui na parte da sala Então você vai ter a ideia De uma cozinha integrada com a sala Toda a parte de iluminação feita Fica bem bonito Ficou muito show de bola essa casa aqui Toda a parte de piso Tudo no porcelanato Então aqui você vai ter uma sala bem ampla Olha que legal Uma sala bem interessante Com a iluminação bem interessante também Então isso aqui é sensacional Aqui você vai ter um lavabo Lavabo bem legal também Bem arrumadinho Bem interessante também Aqui tem uma porta Que dá acesso à área de serviço Aquela área de serviço que eu mostrei pra vocês agora há pouco Aqui a gente vai subir pro primeiro andar aqui Nos primeiros quartos Então a gente tá saindo do térreo Olha que legal aqui Essa abertura Deixa a casa muito iluminada, gente É muito interessante isso Eu particularmente Eu gosto muito de casas iluminadas Com a luz natural Então aqui A construtora Teve uma ideia muito legal Ele fez um corte na lateral Colocou vidro Ficou bem bacana Aí você pode ver Que todo o chão É no porcelanato Os guarda-corpos aqui de vidro Que é show de bola também Fica numa estética bem elegante Aqui também tem uma saída de ar natural Bem na frente E aqui a gente vai mostrar os quartos Esse primeiro quarto Ele dá com a saída pro quintal Aquele quintal que nós mostramos pra você Pra vocês E aqui é um quintal Um quarto bem legal Bem espaçoso Todos os quartos aqui Tem suíte, tá? Todos os quartos com suíte Todos os quartos com suíte E todos os quartos também com varanda Todos os dormitórios aqui tem varanda Eu tenho uma varanda aqui Você tem a vista pro quintal Você pode ver que o condomínio aqui É bem tranquilo Condomínio aqui localizado No CAIM 28 da Raposa Tavares Essa casa aqui tem 150 metros quadrados 150 metros quadrados De casa Olha só O segundo quarto com suíte também Um tamanho bem legal de quarto E aqui Também a parte de varanda Olha que legal E essa casa aqui Ela está sendo vendida Por 990 mil reais Preço muito legal Pra uma casa triplex Reformada Numa localização muito bacana Que agora a gente vai subir Pro terceiro piso aqui Então 990 mil Pra uma casa dessa Toda acabada É só você Comprar e cair pra dentro Vale muito a pena Olha que legal Lá aqui dá pra ver um pouco Do condomínio lá fora Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Uma parte bem bacana Aqui agora Que a gente chegou aqui no último nível Também tem saída de ar natural Vou mostrar aqui pra vocês O último quarto Suíte master Olha que legal Bem bacana também Super interessante Com o banheiro todo acabado também Essa casa aqui está perfeita Uma casa muito bacana Uma casa muito interessante Muito legal mesmo E aqui Outra varanda No quarto do casal Aqui você já tem acesso A copa da árvore Ali também A parte do Caymo 28 Estrada São Fernando Aqui bem legal E aqui galera Olha que legal Você sai do quarto Do casal E você tem esse terraço Aqui maravilhoso Olha que legal galera Terraço muito bacana Espaço aqui pra confraternização Pra tomar um sol Pra conversar com os amigos Pra conversar com a família Aqui você pode colocar uma mesa Que você pode colocar alguma coisa aqui Pra você fazer um espaço Bem interessante Algumas casas fazem cobertura Igual aquelas ali Tá vendo Fecham no vidro Então fica bem legal também E olha que legal esse condomínio Muito bacana Condomínio localizado Aqui Aqui na estrada São Fernando No Caymo 28 Da Raposa Tavares Casa sendo vendida Por 990 mil 150 metros quadrados Três quartos Três suítes Muito bacana Uma casa muito legal Se você gostou Me chama aqui embaixo Eu vou deixar meu contato Vou deixar meu whatsapp Aqui também E o meu instagram Pra você me seguir lá no instagram Porque sempre eu tô colocando Alguma coisa nova E eu vou terminar esse vídeo aqui No quarto aqui do casal Então me chama Se inscreve no canal Deixa seu like Eu também vou deixar o link Aqui desse imóvel No nosso site Tá bom? Se você tiver dúvida Ela tem todos os detalhes também Até o próximo vídeo